O encontro foi realizado na Casa de Formação Frei Policarpo, em Pato Branco. Mais de 400 ministros participaram do encontro, os já formados, ou seja, que já realizam o trabalho, e os que estão em fase de formação e terão a conclusão em maio deste ano. Também participaram do encontro o Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hértil, e o Paroco da Paróquia São Pedro Apóstolo, Frei Evandro Balestrin. O tema da formação neste curso é central para a Igreja. Cristologia, o estudo de Jesus Cristo. A doutrina, o estudo, a ciência, que estuda acerca da vida, da missão, morte, ressurreição de Jesus. Então é um tema muito amplo, é um tema de grande importância aos ministros e a todos nós. Diríamos assim, o cristianismo, a fisionomia do cristianismo depende também do nosso conceito que temos a respeito de Jesus. É importante isso, você preparar, vão ser ministros da Eucaristia, vão distribuir a Eucaristia, quem é Jesus, a importância de Jesus é muito grande. Então, só temos a agradecer, estão usando o centro de formação nosso aqui da Paróquia São Pedro Apóstolo, e a gente usa coles de braço aberto para eles poderem fazer esse trabalho que é feito a nível de canal. Durante o Conselho Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 e 1965, a Igreja abriu espaço para o trabalho de leigos. Hoje, os ministros têm um trabalho importante. São vocações que ajudam a viver e a difundir o Evangelho. Não é um voluntariado, eles não são membros de uma ONG, mas da Igreja. Então, o ministro tem uma vocação de levar a palavra, levar a Eucaristia, visitar os doentes, os pobres, os sofredores, e também durante a celebração, a distribuição do corpo de Cristo, da orientação da palavra, da pregação. Mas, acima de tudo, são servidores do Evangelho, servidores de Jesus Cristo, servidores da Igreja.